Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam muito, muito, muito bem-vindos ao canal Eu Sou Poli Costa e no vídeo de hoje a gente vai assistir a segunda parte da história da Fátima Gu e do Querim da novela Fátima Gu Tá bom, gente? Essa parte tá, ó, muito boa, tá bom? E, enfim, gente, a história deles do começo ao fim é muito boa, né? Muito interessante Tem muita coisa pra rolar e muita coisa mesmo, já que a Fátima Gu, né, gente? O Querim são aí os principais desta novela Enfim, gente, espero que vocês gostem, estou comentando com muito carinho a história pra vocês, tá bom? Já se inscreve aí no canal se você não é inscrito, deixa um like nesse vídeo e ativa aí o sininho das notificações Mostafa Fizeram uma coisa muito ruim pra ela Fizeram uma coisa muito ruim pra nós Quem fez isso? Me fala quem fez isso Ela não consegue falar Eu perguntei quem fez isso O que aconteceu? Mas que droga Por que é que você não me fala? Gente, pra quem não tá entendendo nada O Mustafa, ele é o noivo da Fátima Gu E ele tava viajando, né, pescando Quando tudo aconteceu Então ele voltou e aí o homem ficou transtornado, viu, gente? Não acolheu nada de a menina Fô louco Deixaram o Fátima Gu ir pra casa Sente-se, Mustafa, você a assustou muito Ela não quer ficar no hospital Mas eu não vou machucar ela Vai ser nosso convidado esta noite Eu não vou tocar nela, capitão, eu prometo que não vou machucar ela Eu prometo, capitão Sente-se É óbvio que o Mustafa não vai mais casar com você Estão falando que foi você que quis Dizem que você consentiu a isso que estão dizendo É mentira O filho de Rechad e a Charan, Selin Não falo os nomes deles São pessoas importantes Eles vão ser presos hoje e saem amanhã E vão te odiar mais Você entendeu? Gente, a Mucadez, ela é uma miserável, né, gente? Era a pinhada da Fátima, uma miserável Que só pensa em dinheiro, gente E aí ela quer Ela vai tirar a Fátima Gu do hospital Justamente pra Fátima Gu não falar nada Entendeu? Quem é os caras Porque ela tá armando tudo por trás Pra ganhar dinheiro em cima dessa situação toda aí Cabe ao Kerim aceitar isso ou não? Mas por que eu tenho que levar toda a culpa? Kerim, você é o único que pode fazer isso Não, não vou sofrer as consequências sozinho A família da garota está quase convencida A família da garota, ele quer dizer a Mucadez, né, gente? Porque é a única que tá armando tudo aí Junto com esse advogado miserável, né? Faremos o casamento depois Do que você tá falando? Aí você pode pegar seu passaporte E deixar o país Começar uma nova vida Só pra fechar a boca de todo mundo Por favor Por favor Kerim! Mas que inferno Fique calma, eu vou contar tudo Kerim cometeu um erro Estamos tentando desfazer isso juntos Foram vocês! Vocês! E agora estão culpando ele Meu filho não faria isso! Ele me disse que não fez isso! Ontem à noite eles ficaram conosco o tempo todo O Kerim me disse que ele também estava com vocês É mentira Ele não estava com a gente Kerim, o que estão dizendo? Eu não me lembro de nada Nossa, gente Vocês viram como foi fácil inventar uma história E deixar a culpa todinha nas costas do Kerim E burro foi ele que aceitou tudo isso, né? A vantagem de uma história De que os outros não estavam com o Kerim Que eles sentaram no jardim Ficaram conversando até tarde E o Kerim não estava com ele Você viu como o Kerim ficou assustado Como a história deles Tipo, todo mundo junto Perguntaram até pras mães que não tem E as mães simplesmente concordaram E confirmaram a história Que os pais deles estavam inventando Junto com eles É E aí a culpa ficou toda nas costas do Kerim Mas Porque o Kerim aceitou, né? Bucadesta é uma coisa pra contar ao senhor Nem sei como dizer isso A garota mentiu pra todo mundo Ela estava tendo um caso com o Kerim Eles se encontravam secretamente Aconteceu um crime Mas ela não fala isso Ela só me contou tudo hoje cedo Ela não quer contar pra ninguém Porque morre de medo do Mustafa Ela ama aquele rapaz Foi o que me disse Eu preciso ouvir isso dela É claro, ela vai falar tudo Kerim está pronto pra se casar com ela Gente, coitada da Fátima Gu Não está sabendo de nada Que a Mucadez está fazendo Com a vida dela Entendeu? Misericórdia Eu estou com ranço dessa mulher Que vocês não estão entendendo Gente, vocês também estão com ranço? Comenta aqui embaixo no vídeo Pra eu saber se vocês também estão com ranço da Mucadez Eu estou muito Eles serão presos Fique tranquila Mucadez e o advogado vão resolver isso Não se preocupe Onde está o Mustafa? Ele não veio aqui Ele não ligou Gente, coitada da Fátima Gu Ela está ali com esperança E ainda que o Mustafa se case com ela Mulher, fez foi bem Ela ter se livrado de um traste desse Que não consegue entender a situação dela Fez bem se livrar, mulher De um traste desse Por mais apaixonado que ele estivesse por você Não consegui te entender Né? Quem é querinho? O que ele faz? Ele é ferreiro É uma ótima profissão Fala direitinho com ela Explica porque o caminho é esse Ela vai te escutar É a polícia Vai prepará-la Mas fique sabendo Se ela fizer alguma coisa errada Tá, tudo bem Bem-vindo, comandante Olá, tudo bem? Ai, meu Deus Ela fugiu Ela fugiu daqui O quê? Ela abriu a janela e fugiu Pois é, gente A Mucadei chegou lá com a notícia Falando pro marido dela, né O irmão da Fátima Gu Do Kerim Que eles vão ter que se casar Enfim Tudo que aconteceu Coitado, gente Ele ainda está do lado da Fátima Gu Ele fala que se a Fátima Gu Não quiser casar Ela não vai casar E a Fátima Gu Estava ouvindo tudo Que a Mucadei estava falando Que não estava falando coisas boas E nem poucas, né, gente E aí ela acabou fugindo Pra encontrar refúgio Em algum lugar, meu Deus Porque ali não dava, né Realmente não dá Coitada Pena que ela não consegue fugir Pra muito longe, né, gente O idiota foi lá e tacou o fogo na casa, né Não Não, Fátima Gu Não faça isso Para Fátima Gu, me escuta Eu não fiz nada Me escuta Fátima Gu Irmão Fátima Gu Me tira daqui Preocupado Por que você fugiu? É, gente A barra está muito pesada, né Pra coitada da Fátima Gu E aí ela não está aguentando E tentou, ó Cortar o pulso Se suicidar Ainda bem, né Que o Kerim estava ali E conseguiu salvar O que ele não conseguiu fazer Pela mãe dele, né, gente Que suicidou também Imagina ele ver a Fátima Gu fazer isso Diante dos olhos dele Novamente Uma tragédia, né Mas enfim Ainda bem que ele conseguiu Salvar a Fátima Gu ali Naquele momento Tentou até falar Que ele não fez nada Mas não adiantou muito, né Enfim Vamos assistir É, gente Como a culpa ficou em cima do Kerim Agora a polícia estava procurando Somente ele E aí conseguiu pegar O que você está dizendo? O que foi? A polícia prendeu o Kerim Olha aqui, sua idiota Você tem que fazer O que nós mandamos você fazer Se mandarmos você se casar Vai se casar Pare, pare, pare A polícia acabou de pegar o Kerim Agora você vai até lá E vai falar com a polícia E vai dizer a eles Exatamente o que eu mandei você dizer Você entendeu? Não grite com a minha irmã Você não tem chance com o Mustafa Ele te excluiu Ele te deixou Ele não quer mais saber de você Aonde ela vai? Onde você vai? O que que é isso? A Lidy nos mandou Mandaram eu dizer Que o noivado está acabado É, gente Pra quem não sabe A Lidy é a mãe do Mustafa, né, gente E aí ela foi lá pedir Somente a aliança E levar os presentes de casamento Que ela já tinha recebido, né Do casamento deles Ela mandou entregar os presentes E pegar somente a aliança Que estava com a Fátima Ruz Que barra, hein Agora sim a Fátima Gou Entendeu de vez Que o Mustafa não quer mais casar com ela realmente Você só tem uma opção, Fátima Gou Você vai ter que se casar Ela confessou Vocês se amam Vocês se amam, não é? Me diga Foi um incidente? Eu não a estuprei Eu juro Ela queria fazer isso? Se ela disser algo Que contradiga isso Eu acabo com você Você retirou a queixa Ou não retirou? Eu também não tenho o direito De me queixar Pode escrever aí Ela declarou que retirou a queixa Depois dê pra ela assinar E você Faça tudo o que tiver que fazer Se vai casar os dois Você quer mesmo se casar com aquela moça? Eu quero Eu vou me casar, mãe Então faça isso logo Tudo bem, comandante Eu vou cuidar do casamento Meu Deus, gente Fizeram com que a Fátima Gou Retirasse a queixa Coitada Ali acabou Ela até chorou, né, gente Na hora que O homem falou Que tinha retirado a queixa Porque não tinha mais volta Ali naquele momento E Ebinay, né, gente Estava acreditando Que o Kering Resolveu casar Com a menina Realmente, gente E que a Fátima Gou Tirou a queixa Porque ela viu, né O estado que a Fátima Gou Tava quando ela Encontrou ela Então, gente É difícil de acreditar Que ela tava fazendo de tudo Pra que todos fossem presos Pelo que fizeram com a Fátima Gou Mas, né Infelizmente Fátima Gou? Fátima Gou? O que você tá fazendo? Não Não faz isso Fátima Gou Não faz isso O que aconteceu? Por favor, irmão Me deixa Eu quero morrer Eu não aguento mais Isso tudo Se você morrer Eu morro Depois de você Pois é, gente Tá difícil mesmo Pra Fátima Gou Mais uma vez Ela tentou tomar remédio Pra se matar Ainda bem Se o irmão dela Chegou antes Que ela tomasse Todo aquele negócio De remédio Se não Era pai que era Ela devia ter contado Que amava outra pessoa Enquanto estava noiva O homem foi preso Onde a noite? Foi E assim que a Fátima Gou Soube Ela foi lá correndo Retirar a queixa Eles foram pra cidade Pra se casar hoje Ele também me contou Que Vão fazer o casamento Hoje Pois é, gente O Mustafa Ouviu tudo isso aí Ficou louco, né E daí pegou o carro Pra ir atrás dele O Almi, né Que é o advogado Acho que é Almi o nome dele Acabou ligando Pra Pra polícia E falou Pra prender o Mustafa Pra que ele não Atrapalhasse o casamento E Foi isso que a polícia fez Foi lá e prendeu o Mustafa Até que Fátima Gou E o Keren se casasse Ai, vou arrumar seu cabelo Eu não quero Tá feio, hein Vamos ver Não Não me toca Tudo bem Sorria Sorria Eu já comecei a procurar Uma casa em Estambul Mudarão pra lá O mais rápido possível Mas e a minha chácara? Isso é fácil Vocês podem alugar Contanto que vocês morem Bem longe daqui A gente não tem outra escolha Senhora Bucadez? Aqui está Como eu prometi Tudo bem Não se preocupe com isso Aproveite Não deu nada pra gente A gente que deu pra você E isso é seu Vamos, pegue O que houve, Fátima Gou? Fale Corre pro banheiro Corre pro banheiro O que houve? Ela ficou enjoada Ficou enjoada Tá estressada Coitada Eu não quero Não seja bobo Eu não vou mudar de ideia Fica tranquilo Tudo bem Não vamos brigar Dê pra mim Eu vou colocar no carro Você pega depois Pois é, gente A Fátima Gou não aguentou Veio ali O dinheirama todo Dentro dos envelopes Porque, gente Praticamente não Venderam ela Pra um casamento Diante da situação Que ela estava A situação do Abusamento Que aconteceu com ela Então a bichinha Até ficou enjoada De ver o Kerim Pegar o caramba Daquele envelope Ele se tocou Depois, né, gente Que ela ficou enjoada Devido a situação Dela ver ali Praticamente ela, né Dentro daquele envelope O meu corpo Ela vendida, gente Vocês declararam Ao nosso cartório Que querem se casar E pelas observações feitas Não há nenhum obstáculo Você, Fátima Gouquetange Sem ser influenciada por ninguém De livre e espontânea vontade Aceita se casar Com o Kerim e o Gás? Aceito Você, Kerim e o Gás Sem ser influenciado por ninguém De livre e espontânea vontade Aceita a Fátima Gouquetange Como sua esposa? Eu aceito Eu os declaro Marido e mulher Enfim, gente Casados, né Era uma situação Muito ruim Mas casaram, né A Fátima Gouquetange Imagina, gente Casar com o cara Que fez o que fez Com ela Quer dizer, eu não sei se ele fez, né, gente Mas ela acha que fez Sei que E sobre influência, sim Sobre influência da cobra da mukadez, né, gente Pelo amor de Deus O que ela fez com a cabeça da menina Não é justo Ainda bem que conseguimos que se casassem hoje Ou teríamos que mudar isso também O que que é isso? Suas passagens de avião Vocês vão para Istambul O que foi que você disse? Para de falar e pega logo isso Eu não quero ir pra lá Você ficou maluco, Kerim? Pega isso aqui É uma garantia pra sua vida Anda Ainda dá tempo Não vamos esperar aqui Vamos pro aeroporto Aeroporto? Mas por quê? Eles vão pra Istambul Eu não vou a lugar algum Você vai Nós não falamos sobre isso Não vou pra lugar nenhum Eu já fiz o que você falou Chega, não vou pra Istambul Seja inteligente Ei, ei, ei Pare com isso Pare com isso Ela não quer ir A minha não se mete nisso Pois é, gente Além do casamento Contra a vontade deles Agora o advogado quer que eles se mudam, né, gente Pra uma outra cidade Sem o consentimento deles, gente Sem eles querem Ele armou tudo, né Junto com o comandante Pra tirar eles da cidade Justamente por causa do Mustafa Então Mustafa falou que se pegar os dois Vai matar a Fatima Gu e o Kerim E aí o comandante pra que tudo fique harmônico, né Pra que a cidade fique na harmonia Eles querem tirar o Kerim e a Fatima Gu dali E mandar pra Istambul Já providenciei as passagens aéreas Não vai ter nenhum problema Não vou pra lugar nenhum E nem eu Fica quieta Ah, meu Deus Quem contou isso? De alguma forma ele soube Ele ia atrás de vocês Nós o impedimos Eu falei com ele Mas nunca se sabe o que ele pode fazer Tudo bem, não se preocupe Eles vão viajar e não vão voltar à cidade Muito obrigado, comandante O que aconteceu? O Mustafa ficou sabendo? Estamos correndo mais perigo Não vamos ficar parados aqui Vamos entrar, vem Ah, gente Mas não é possível Que eles vão se mudar Pra Istambul Só porque o Mustafa Diz que vai matar os dois Gente Quem é esse Mustafa? Apaga ele antes Esquece o que eu falei, gente Ela não quer ir Fatima Gu não vai Se ela voltar Ela vai morrer Vão embora Eles vão falar de vocês por uns dias Depois vão se acalmar E tudo será esquecido Esquecido Como se fosse possível esquecer isso, né? Misericórdia, gente A Fatima Gu não engoliu Seco ali o que ela tava comendo Acho que de tanta raiva Não sei nem como ela conseguiu engolir, né? Eu vou pedir um passaporte pra você Passaporte? Que passaporte? Ele vai pra onde? Vamos mandá-lo pro exterior É o nosso acordo E por que eu não sabia de nada disso? A Fatima Gu agora é casada E onde o marido for, ela vai Pelo amor de Deus, para Você já destruiu a minha vida E continua falando Mas ele vai pro exterior, não ouviu? Ele pode ir pra onde quiser Não me incomode mais Agora eu vou cuidar de mim Tudo que a Fatima Gu quer se livrar do Kerim Que o Kerim vá pro raio Que o parta, né, gente? Deixe ela em paz Se ela não conseguir mais olhar pra cara dele E a Mucadeia está ali, ó Ela vai junto Ela tem que ficar junto Porque o marido é mulher E daqui a pouco ela quer o quê? Que a Fatima Gu vá com o Kerim pro exterior Que ela vá com a família dela Atrás do Kerim e a Fatima Gu pro exterior Porque é assim que ela quer viver, né, gente? Nas custas dos outros Graças a Deus você atendeu o telefone O que aconteceu? Você se casou? Uhum Ah, o que posso dizer? Já está feito Você concordou com o Iacharan Destruiu você e essa moça Não entristeça essa moça Você entendeu? Não quero que você faça ela sofrer Está me ouvindo? Kerim! O que foi? É desgraçado! Vixe, Mari O Mustafa foi lá na casa do Kerim Coitada da Mari agora, né, gente? É o que houve? Por favor, não faça isso! Eu vou matar ele! Eu vou matar o Kerim! O que você está fazendo? Eu vou queimar sua casa! Não faça isso! Eu vou destruir a vida de vocês! Fala para o seu filho Para se considerar um homem morto! Alô? Ah, o que aconteceu? Não venha para cá! Fuja, Kerim! Mas o que aconteceu? Ele jurou que vai te matar Mustafa? É, ele veio até aqui Ele quebrou tudo aqui em casa Não me interessa o que vai acontecer Ele que me mate se quiser Eu vou aí! Isso tudo tem que acabar Aonde você vai? Não me toque! O Mustafa foi até a minha casa E quebrou tudo! Ou ele me mata Ou eu mato ele Já chega! Não dá mais! Eu não consigo viver assim! Não vá! Vai entender, né, gente? A mãe dele liga pra ele E fala que Não quer mais saber de nada Da vida dele Aí Tudo que acontece com o Mustafa Daí ela liga de volta Não apareça Soma Ou seja Se importa sim, né De qualquer forma Ainda se importa sim Com o Kerim Né E a Fátima Gu, gente Do nada Não vá! Sabe por quê? Porque ela sabe Que o Mustafa é capaz De matar o Kerim Ou seja Ela gosta do Kerim? Eu não me importaria não Vamos pra Istambul Fátima Gu? Olha, tem que me levar pra Istambul Eu vou com você Do nada Não queriam estar acreditando, né No que está ouvindo Mas enfim Eles me tiraram tudo Meu corpo Minha alma Minha dignidade Eles tiraram tudo E enfiaram no envelope sujo Esse envelope Não tem nada de sujo, não Eles merecem pagar Pelo que fizeram Gente, a cara do Kerim Com o envelope na mão Ouvindo a Fátima Gu Falar aquilo Do envelope E ele levanta E vinha aqui na bunda Como se Resolver o problema, né Bem-vindos Bem-vindos Olha, é aqui Por favor, coloque o cinto Não Eu só estava tentando ajudar, tá bom? Eu não quero a sua ajuda Eu não quero nada de você Você é um dos meus quatro inimigos Enquanto eu respirar Será sempre assim Misericórdia Andando do lado do inimigo Então, né Fátima Gu Que terror Que você está vivendo Mulher Fica cada vez assustada Com cada palavra Que a Fátima Gu Fala, né Gente E é pra ficar mesmo Não é meu filho Tem alguma bagagem? Não, não Vamos Para Quando o sinal abre Eles não esperam Por acaso você sabe Pra onde está indo? Então é melhor Ficar perto de mim Ah, estão aqui em Lua de Mel Estão com sorte Gente, os olhares da Fátima Gu São os melhores Quando ela vai pro querido Com a raiva No olhar dela Tipo, se eu Voltar de matar Entendeu? Só tem um quarto vago E vou dar pra vocês Não fico no mesmo quarto que você Para com isso Solta! Eu também não estou contente com isso Mas tem que ser assim Você entende? Eu preciso ficar de olho em você É só por alguns dias Você é um maldito Amém Final do corredor Quarto número 205 Amém, gente Pelo amor de Deus É, gente Eu queria ter que ficar de olho nela Até o irmão dela, né Se mudar pra lá também Porque eles ficaram pra trás Pra resolver alguns problemas Sobre a chácara deles Enfim Aí ele vai atrás, né Então, neste momento A parte de Mago tem que ficar ali, ó Colado no querido Ih, gente Isso é muito ruim É pra ela, né Imagina Bom, meus amores Essa foi a parte 2 Logo, logo vai vir a parte 3 E eu também vou trazer A história da Brisa, gente Da novela Travessia Que está no ar Nesse momento, né A novela das 9 da Globo Como eu coloquei uma enquete Na comunidade aqui do canal Algumas pessoas votaram, né Coloquei entre a Ellen Da novela Cobra e Lagarto É uma novela, acho que de 2006 E coloquei Brisa E infelizmente a Brisa Estava ganhando Está ganhando no momento, né Então vou ter que trazer A história da Brisa Se você ainda não votou Na história que você quer Que seja postada aqui no canal Corre aqui na comunidade do canal E vota lá, tá, gente É uma enquetezinha Só com dois personagens Então, por favor Passa lá a sua parte, tá bom? É isso E até o próximo vídeo Beijo Tchau Tchau Tchau